E aí galera, beleza? Aqui fala Veneros, no vídeo eu estou aqui com mais um gameplay e dessa vez trazer novamente Black Ops 2 galera E é isso aí, vamos lá jogar Black Ops 2 novamente, ui Eu tava até com saudade do Black Ops já galera Tava até com saudade dele Um joguinho bem legal, saca? É bom, bom Bom galera, vamos dar uma Kraytaclass aqui Kraytaclass Vocês sabem que eu jogo muito de MP7, né galera? Vocês sabem que eu gosto muito da MP7 Mas também eu estou querendo agora também, galera, jogar com a... Cadê? Cadê ela? Cadê? 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 Ah, ah Eu estou querendo jogar com a Vector Que ela parece ser uma arma muito boa também Então eu estava querendo jogar com ela Mas eu não sei se eu jogo com ela ou não Não sei se eu compro ela, se compensa comprar ela ou tal Não sei Tá, eu vou comprar ela Foda-se Comprei Não dá pra colocar porra nenhuma nela ainda Tá, né? Ferrou-se, todo mundo já sabe disso Cadê? Aqui a gente já pode colocar um... Ô galera Esse Black Hat aqui ele é muito bom, galera Se hackear a mina do cara lá Muito bom mesmo Tem o Chuck Charge aqui Vou usar Balsy Berry Aqui a gente pode usar um... Ah, não tem Scar Vendia ainda, cara 44 A gente pode usar o Hard Line Então aqui a gente pode colocar Perk 1 Aqui Pode dar uma... Isso aqui é pra trocar rápido Certo Extreme Condition Não, não, não Ahn... Acho que tá tudo certo já Certo, vamos dar uma treinada com essa... Com essa arma aqui, né? Vamos jogar em... Core Ahn... Kill Confer Vamos aqui testar A nossa Vector Vector que é uma arma Bem recomendada Ai, ai, ai Tá espreguiçando aqui Ai, ai Pronto, espreguiçei Bom, uma arma muito recomendada Pelo pessoal Pessoal, entendeu? Pessoal Muito recomendado pra eles Pra eles, né? Vamos ver aqui Um Pard Game Vamos Pard Game Pard Game Ó, agora então vamos Confirm Ou TDM Qualquer merda aqui Porra Caralho Vamos no TDM aqui então Vamos Porra, acho uma sala aí Pelo amor de Deus, cara Eita que fim Palmas pro Sever Então vamos logo Nessa bagaça aqui, rapaz Perdemos de novo Olha que bosta Desequilibrado Isso daqui, cara Ah, rapaz Tá tomando o culo, rapaz Olha o cara chamando nosso time de ruim Não Cara palhaço, rapaz Olha que bosta Eu tô sendo desequilibrado aqui, velho Ah, tô desequilibrado Cara retardado, cara Chamando nosso time de ruim E que isso? Isso é otimismo, hein? Que otimismo desse cara Fica chamando nosso time de ruim Esse cara é um palhaço, rapaz Eu vou te mostrar quem que é ruim aqui, rapaz Mentira, eu sou ruim pra caralho Eu vou ser o mais ruim aqui dessa partida, né? Mas ok Anda logo aí, porra Não começa essa porra de fase Aê Vamos pegar a minha armite aqui Que eu preparei especialmente pra essa partida Vamos lá Vamos subir aqui Porra, galera Como eu disse Ultimamente eu não ando muito jogando BO2 Porra, cara Mata Ô, meu Deus Ó, já tô tendo mais impressões da Vector, hein? Já tô tendo mais impressões da Vector Não, vamos lá Vamos jogar com essa Vector aqui Que o pessoal recomendou muito ela E Opa Graças a Deus Beleza, beleza Aí, caraca Ah, tá, beleza Tive o cara ali Beleza, mataram Sobe a 500 que eu morra, pelo amor de Deus Jesus amado Vamos lá Não é possível me aparecer Nossa senhora Vai ter uns negros ali Você pega eles ali Que eu vou aqui por trás, cara Certo? Então, beleza Será que tem um cara aqui? Vamos lá, escondidinha Escondido, escondido Escondido, muito bem, muito bem Vamos, escondido Ai, Jesus, que susto Cara, ninguém mandou você ser tão feio, cara Puta, que pará Nossa senhora, Jesus amado Tem um cara ali na janela, mano Eu vi isso Toma, papudo Beleza Caraca, o que foi isso? Não, vamos atrás dos caras, né, mano Ficar aqui na escondida Não rola não Toma, tchê Fixa-maria Levei dano ali Ai, porra Ai, caramba Ai, que Beleza Vamos lá Droga, tem um cara aqui Galera Caraca, por enquanto eu tô gostando dessa arma Por enquanto eu tô gostando dessa arma Por enquanto eu tô gostando dessa arma Essa arma é excelente, cara Não, eu tô gostando por enquanto Eu não vou falar que ela é excelente Que depois ela Ela dá uns bagulho doido aí Eu não consigo matar mais ninguém Ai, já sabe como é que é Bicho, tem um cara aqui Tá, vamos Vamos Dar uma agachada aqui Pra usar nosso Nossa, cheio de barata aqui, moço Cadê a vigilância sanitária nessa porra, rapaz Vamos dar Uh Hot Wheels Ah, não, cara O cara matou meu carrinho, mano Quem foi? Quem foi? Quem foi, cara? Quem foi que matou meu carrinho? Hã? Hã? Quem foi que matou meu carrinho? Quem foi? Quem foi? Palhaço Cadê você? Caraca Tão de cara ali Jesus amado Caraca Caraca, mano Vamos Ah, droga Na faca, cara Não acredito Oh, meu Deus do céu Vamos embora pra cá, então Ah, mas de novo, cara Vamos, cara Unha Quando você leva essas granadas Assim Seu mouse não mexe direito Cara, é muito ruim Toma, otário Chupa minha Vector, rapaz Ninguém vence a Vector, não Rapaz Ninguém vence a Vector, não Rapaz Rapaz Não sei se vocês não entenderam isso até agora, cara Mas que triste Nossa, onde é que eu usei o carrinho, cara? Eu sou deficiente mental Caraca, caraca Eu vou por aqui porque ali não dá pra subir, não Cadê o cara? Ah, matei Beleza, beleza Morri ele já Eu sabia que eu não devia ter usado carrinho ali Mas eu apertei o botão errado, cara Eu queria usar mina Eu apertei 3, cara Olha que deficiência da pessoa Tá bom, vamos por aqui Que o bagulho tá tenso O bagulho tá tenso O bagulho tá tenso Vamos na espreita aqui Vamos na espreita Mais espreita, senão os caras matam a nós Mais preta Jesus Double kill Ai, fala da mãe Ai, meu pancreático Tá bom Deu um double kill aqui Vamos subir por aqui Porque meu pancreático já está doendo Vamos dar uma olhada aqui pela janela Aquela olhada Simplesmente Oh, rapaz Eu vi um cara ali, rapaz Rapaz, mas Bolé Cara, tô gostando bastante dessa arma Porra que Ai Ai, escramado Ai, meu pancreático Ai Cara Pô, essa arma Sem zoeira Ficou muito boa 16 barra 6 Até que pra um Pra uma arma Sem porcaria nenhuma Até que eu acho que eu tô bem, né Eu acho Vai Ah, final kill Uh, chupa essa, rapaz Final kill de double kill ainda Aham 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 Oh, yeah Olha só, olha só Falou, mano Falou O outro veio no pulinho Achando que ia matar não sei quem Morreu também Rapaz Ninguém vence a vector Rapaz 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 Beleza Nossa Até que eu gostei Até que eu gostei do meu score 18 barra 6 Nossa Muito bom, cara Gostei dessa arma Não, vamos sair daqui Infelizmente chegamos ao final desse vídeo Eu não sei se ficou um pouco longo Ou se ficou curto Ou não sei o jeito que ficou Deve ter ficado um tamanhozinho bom Não deve ter ficado muito grande Nem muito curto Mas é isso aí, galera Eu trouxe esse gameplay aqui Pra mostrar pra vocês A nossa Vector Que eu 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 não tinha testado ela antes Porque eu achava que ela não era uma arma muito boa Mas Eu tirei minhas conclusões Depois de ter jogado Com os colegas meus No PS3 Aí Tipo Eu Tipo No PS3 eu sou noob pra caramba Eu não consigo matar quase ninguém Mas aí Eu fui com a vector, cara Aí eu comecei a matar lá E eu gostei pra caramba dela Aí Eu fui Eu pensei Será que no PS3 ela é Ou Será que no PC ela é tão boa quanto no PS3 Assim Saco de habilidade e tal É Aí eu fui testar aqui agora, galera Porra Ela sem nada Matou pra caramba Tipo Muito bom Muito bom mesmo Agora eu vou colocar esse laser aqui ainda Que vai dar mais accuracy nela Que é É uma arma com extremo accuracy Não sei se é assim que fala Vem galera Curse Mas eu acho que é assim mesmo Ela já tem um extremo accuracy E ainda mais com esse Negócio aqui Eu quero ver quanto colocar Fire Grip Que acrescenta 4 já Curse Vai ficar fantástica Bom Galera É isso aqui que eu queria ter mostrado pra vocês Mais um gameplay de Black Ops 2 aí Pode esperar Mais gameplays diferentes aí no canal Ou então de Black Ops 2 mesmo Mas É É isso aí Muito obrigado Por vocês terem assistido esse vídeo Se tiver gostado Dê aquele joinha Se tiver gostado Muito, muito mesmo Dê aquele favorito Que ajuda bastante na divulgação Deste vídeo E do canal Se for a primeira vez Vai visitando o canal E quiser saber mais novidades Do próprio Foi você Se inscrever ali em cima Ou ali embaixo Dependendo do layout Do seu Youtuber Então é isso aí galera Valeu Até a próxima Um abraço E fui E aí E aí E aí